Meu nome é Yami, e aquele não foi um dia normal. Saí de madrugada para o mar, precisava garantir comida para minha família, pelo menos por algum tempo. Após algumas horas mar adentro, eu havia achado um local que parecia ideal, pois havia um grande cardume de peixes. Porém, alguns minutos parados com meu barco, eu percebi um comportamento fora do comum daqueles peixes, como se algo maior estivesse se aproximando. De repente, as águas começaram a ficar turbulentas, e senti uma forte batida no fundo do meu barco. Um pouco à frente de mim, uma figura gigantesca começou a emergir. Era uma espécie de rosto escuro, com olhos totalmente brancos. Aquilo me paralisou. Quando me recuperei, percebi longos tentáculos como os de um polvo me arremessando contra um rochedo próximo. E meu barco sendo destruído com um só golpe. É a última coisa de que me lembro. Minha sorte foi ser encontrado por um grande barco com alguns pescadores que me socorreram. Eu sempre ouvia lendas quando eu era criança. Meu pai sempre dizia que não se devia sair sozinho o mar adentro. Que aquilo esperava por pessoas desavisadas. Eu achava que era só uma história de criança. Mas agora, eu sei o que vi. Aquele era o temível... O Miboso. Então galera, antes de a gente prosseguir com o vídeo, eu gostaria de pedir a sua ajuda para o canal poder crescer e aumentar assim o alcance de nossas lendas e contos. Que são aqui trazidos toda semana. A gente está quase batendo 500 inscritos. E eu conto demais com sua ajuda para isso. É a partir desse número que o YouTube disponibiliza a aba Comunidade. Seria uma maneira mais eficiente de nos conhecermos melhor e eu trazer conteúdos mais direcionados ao gosto de vocês. Ah, e se ao final do vídeo você gostar do que assistiu, eu gostaria de pedir seu like para que o conteúdo possa alcançar novas pessoas. Eu prometo me esforçar sempre para trazer novos conteúdos para você. As lendas contam que o Miboso é um terrível monstro marinho do folclore japonês. Dizem que ele aparece frequentemente no litoral do Japão desde o período Edo, época em que surgiram as primeiras histórias sobre essa criatura. É dito que a principal ação desse monstro é destruir o que ele encontra pela frente. Ele sempre aparece para acabar com embarcações, levando consigo os seres humanos para as profundezas do mar. Também é contado que a criatura pode formar um redemoinho nos litorais e nele puxar tudo e todos que estiverem à sua margem. Suas lendas e descrições são muito variadas. Contam que a criatura pode tomar várias formas. Sua característica física principal é descrita como um ser gigantesco, chegando a medir 30 metros. A aparência mais marcante desse monstro é a cor negra e a careca reluzente, cujo brilho pode ser visto tanto ao anoitecer como à luz do sol. Esta careca faz com que o Miboso ganhasse o apelido de monstro careca. Alguns relatos do período Edo contam que a criatura não tem boca e nem olhos, enquanto outras o narram com dois olhos gigantescos. Há ainda contos que descrevem a criatura o Miboso com uma boca enorme e olhos reluzentes como fogo. Essas descrições podem ser conferidas em várias ilustrações feitas por artistas japoneses ao longo de aproximadamente 3 séculos e meio. Ou seja, até os tempos atuais, essa criatura ainda é retratada no Japão. Existe um conto muito conhecido sobre o Miboso, que vem diretamente da coleção de histórias do período Edo. O conto narra sobre um marinheiro chamado Kuana, que violou um código antigo de navegação, no qual proibia os pescadores de navegarem sozinhos. Kuana, no entanto, ignorou o antigo código ao pegar seu barco e sair sozinho mar adentro. Certo do que queria fazer, seguiu corajosamente pelo mar que estava agitado. Não tardou muito para ele encontrar um grande niúdo, que surgiu dos mares exibindo sua careca reluzente. Seus olhos eram terríveis e profundos. A temível criatura perguntou ao marinheiro se ele via algo em sua forma que fosse assustador. O marinheiro lhe respondeu como responderia a uma pessoa comum. Ele disse ao terrível monstro que não encontrava nada de assustador em sua aparência. Logo após responder ao monstro, Kuana seguiu seu caminho calmamente como se nada demais tivesse acontecido, enquanto o umiboso ficou parado em meio ao mar olhando o marinheiro seguido em seu barco. Em seguida, a criatura desapareceu. O medo dos seres humanos dá força ao monstro, do mesmo modo que a falta de medo enfraquece a criatura. O monstro gigante emergindo dos mares. Você não tem para onde correr, pois está cercado de água. É o cenário perfeito de um filme de terror. O que você faria ao se deparar com um monstro desses? Me fala aí nos comentários. Ah, e se você tem alguma sugestão ou crítica para futuros vídeos, fique à vontade para compartilhar conosco. Então vou ficando por aqui. Aquele forte abraço e até o próximo vídeo.